Todo mundo pergunta, pois quer saber a verdade. Todo mundo pergunta, pois quer saber a verdade. Quem é, quem é, o presidente da nova sociedade? Quem é, quem é, o presidente da nova sociedade? O Mano Arlê diz que ele está legal, e o homem da caixinha também diz que é um tal. O Vivi ficou maluco, está no mundo da lua, a nossa sociedade não foi carnaval na rua. Todo mundo pergunta, pois quer saber a verdade. Todo mundo pergunta, pois quer saber a verdade. Quem é, quem é, o presidente da nova sociedade? Quem é, quem é, o presidente da nova sociedade? Quem é, 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 quem Todo mundo pergunta, por que saber a verdade? Quem é, quem é o presidente da nova sociedade? Quem é, quem é o presidente da nova sociedade? Quem é, quem é o presidente da nova sociedade? Quem é, quem é o presidente da nova sociedade? E aí Obrigado.